Dentro do mundo de Chainsaw Man, existem demônios que assolam a população de todos os lugares, se alimentando de humanos e devastando cidades inteiras. Para combater esta opressão, os humanos criaram a segurança pública e a profissão Devil Hunter, profissionais especializados em caçar e matar demônios, porém, pessoas comuns não conseguiriam enfrentar esses demônios, então a ideia que tiveram foi combater o fogo com fogo. Devil Hunters fazem contratos com demônios para conseguir poder suficiente para bater de frente com eles. Um contrato é feito quando os dois lados saem ganhando, ou não. O demônio pode pedir o que quiser para o humano que quer o seu poder, pode ser desde um pedaço de sua carne e até mesmo sua companhia e lealdade. O protagonista da série é um garoto chamado Denji, com a qual é abusado e oprimido pelo Yakuza por uma velha dívida de seu pai que jogaram nas costas dele desde criança. Nessa época, em sua infância, Denji fez um contrato com um pequeno demônio motosserra chamado Potita. Quando Denji encontra o pequeno diabo à beira da morte, ambos fazem um contrato onde Potita, ao tomar o sangue de Denji para se curar, iria se tornar seu fiel amigo. Em um certo dia, a Yakuza chama a Denji para um trabalho de Devil Hunter em uma fábrica abandonada, porém os mafiosos enganam Denji para matá-lo a mando do demônio zumbi. Infelizmente, Denji e Potita foram assassinados por toda a máfia naquele local. Com os restos da dupla jogados na lixeira, Potita é o único que ainda tinha consciência. O cão se lembra de todos os momentos ao lado de seu velho amigo, então lhe propôs um novo contrato onde caso ele se fundisse com Denji e o ressuscitasse, o jovem teria que mostrar ao seu velho cachorro todos os seus sonhos realizados. E assim foi feito. Potita se funde ao corpo dilacerado de Denji. Poucos instantes depois, o ressuscitado Denji percebe que há um cordão em seu peito e ao puxá-lo, entra no seu modo demoníaco com as habilidades de uma serra elétrica. Desta maneira, ele mata toda a Yakuza e o demônio zumbi. Em momentos após Denji matar todos, a segurança pública aparece no local. A misteriosa Makima oferece a Denji duas escolhas. A primeira, que seja morto por ter se tornado um demônio. E a segunda, que era se tornar seu cão de estimação. Denji aceita a condição, contanto que ele não seja caçado por Devil Hunters. E assim se inicia a lenda de Chainsaw Man. Trabalhando agora para Makima, Denji tem dois grandes aliados. Aqui, Hayakawa, um Devil Hunter veterano bem sério quando se trata de seu trabalho. O Devil Hunter tem um contrato com o demônio raposa Kon. E posteriormente, ganha os poderes da clara evidência quando faz um contrato com o demônio do futuro. Vale a menção que aqui tem a espada da maldição. Onde, cortando seu alvo quatro vezes, faz com que morra instantaneamente. Porém, o preço por esse poder é ter seu tempo de vida diminuído drasticamente. A segunda companheira de Denji se chama Power, a possessa do sangue. Os possessos são corpos humanos mortos controlados por algum demônio. No caso de Power, é o demônio do sangue que se encontra naquele corpo. Por mais que Power seja extremamente viciada em uma boa luta. Ela é extremamente preocupada e carinhosa com seu gato e com Denji. A mesma o vê como um irmão mais velho. Na série de Chainsaw Man, existem inúmeros personagens com infinitos objetivos diferentes. Mas, a história principal gira onde Makima explica um pouco para Denji. De como funciona o trabalho de caçador de demônios na segurança pública. Era um trabalho cheio de benefícios. Porém, ninguém era o louco de aceitar um trabalho feito aquele. Ser um Devil Hunter era sinônimo de jogar sua vida inteira no lixo. Ou seja, era pedir para ser morto. Quando Denji conhece Power, ela fala que tem um gato que estava sendo mantido como refém pelo demônio morcego. Para Power salvar a vida de seu animal, ela estava disposta a pagar qualquer preço. Então, atrai seu companheiro Denji para o local onde o demônio morcego estava se escondendo. Power tinha um contrato com esse demônio agora. Sangue humano em troca da vida do seu gato. Então, uma luta começa contra o demônio morcego. Porém, Chainsaw Man sai vitorioso e salva a vida de Power e do seu gato. Logo após todos esses incidentes, Makima pede a Denji que elimine o demônio pistola. Um dos demônios mais fortes de todos. A força dos demônios é maior quanto mais temido seu nome é. No caso do pistola, o medo mundial das armas fez com que ele se tornasse um completo monstro. Há alguns anos atrás, ele foi o responsável por matar um milhão e meio de pessoas no mundo inteiro em questão de alguns minutos. Ele era incrivelmente rápido, onde sua velocidade era tanta que fazia com que partes do seu corpo caíssem de si. Ou seja, pequenas balas cobertas de sangue e carne. Quanto mais partes dessas balas alguém coletasse, mais elas indicariam a localização desse demônio. Como uma espécie de imã. Caso o Denji conseguisse matar o demônio pistola, Makima iria realizar qualquer desejo de Denji. Até o mais sujo que ele imaginasse. Após o pedido de Makima, começa então uma nova missão para os Devil Hunters. Em um hotel próximo, foi relatado que havia um demônio escondido no local. Esse demônio era conhecido como Infinito. Infelizmente, acabou demorando três dias para que nosso querido Motosserra conseguisse matá-lo de uma vez por todas. Por fim, graças a Denji, todos conseguiram sair do local vivos. E esse acontecimento fez com que Aki e Himeno, a pessoa mais próxima de Aki dentro de seu esquadrão de segurança pública. Respeitassem de uma vez por toda a loucura do Homem Motosserra. Após esse incidente, Denji acaba acordando na casa de Himeno. E os dois parecem ter ficado amigos bem próximos, onde até tomam café da manhã junto. Porém, como a vida de caçadores de demônios não são mares de rosas. Makima e seu grupo sofrem um atentado com a intenção de genocídio. A mando do demônio pistola que queria o coração do Motosserra. Quase todos da unidade de Aki são mortos a queimar roupa por inimigos. E no meio disso tudo surge o neto de um dos Yakuza. A qual Denji matou no passado que queria vingança. Se revelando como sendo um demônio arma. Assim como Denji especificamente ele se tornou o demônio espada. Na estação, Makima acaba voltando a vida como se nada tivesse acontecido após o atentado que ela sofreu. E antes que Denji pudesse ser sequestrado, Makima mata todos os inimigos com seus demônios ao qual tinha contrato. Aki precisava agora de um novo demônio, pois acabou perdendo o demônio da raposa devido a sua última batalha. Então acaba fazendo um contrato com o demônio do futuro. Onde o mesmo fez um acordo com o caçador. Que caso ele deixasse ele viver em seu olho direito, ele lhe daria o poder da premonição. O demônio do futuro viu a pior morte possível para Aki e achou interessante assisti-lo. Logo após, a segurança pública localizou o local onde o demônio espada e seus seguidores estavam escondidos. E cercam o local com viaturas. Denji com muito esforço consegue derrotar por fim o demônio espada, o cortando em dois. No final, a segurança pública sai vitoriosa e ainda consegue diversos fragmentos do demônio pistola. Fazendo todos acreditarem estarem mais próximos de encontrarem e acabar com o demônio pistola de uma vez por todas. O tempo se passa e parece que tudo soava calmo após todos esses embates. E numa tarde chuvosa, enquanto Denji estava caminhando pela cidade. Ele entra em uma cabine telefônica para se esconder da chuva até ela passar. Porém, nessa cabine, ele conhece uma garota chamada Reze. Reze trabalha em uma cafeteria. Pelo destino, consegue fisgar o coração do jovem caçador no primeiro momento em que eles se conhecem. Infelizmente, Reze se revela sendo um dos demônios armas. Sendo o demônio bomba que trabalha para o governo soviético que também buscava arrancar o coração de Denji. No fim da luta dos dois, Denji propõe que os dois fujam para o local bem longe. Onde nem mesmo a segurança pública iria encontrá-los. E no momento que Reze está indo ao seu encontro com Denji para ambos fugirem. Makima aparece no beco e tira a vida de Reze. Pois ela precisava proteger o seu precioso motosserra. A identidade de Denji acabou vazando para a mídia devido a grande escala da luta contra a bomba. Isto levou outros países a saberem da existência de Denji. Um humano híbrido e mortal. Um recurso incrivelmente poderoso para quem o possuísse. Isto acabou levando os quatro maiores países a enviarem assassinos para tentar matar e capturar Denji para ser estudado. Grandes nomes começaram a caçar o Chen Salmen como Quan Chi, a caçadora chinesa. E também a famosa e conhecida como Papai Noel da Alemanha. No momento que Quan Chi aparece, praticamente todas as cabeças inimigas são cortadas e voam pelos ares. No entanto, Papai Noel da Alemanha faz seu trunfo sacrificando a vida de seu avô e de três crianças órfãs com a qual adotou. Assim fechando sua parte do contrato com o demônio do inferno para que leve todos os presentes inimigos. E Denji para o mundo de baixo. Sejam bem-vindos ao inferno. Todos os possessos no local ficam surtados por perceberem que um demônio muito antigo estava observando todos. No inferno, existem criaturas muito mais poderosas e ancestrais do que o temido demônio pistola. Monstros com o nome de medos primais, transcendentes que nunca vivenciaram a morte. Em um piscar de olhos, o demônio primordial da escuridão cai da porta do céu. E todos os braços dos assassinos, devil hunters e possessos em questão de milésimos são arrancados. O demônio boneca, que era um subordinado da Papai Noel da Alemanha. Que também acabou sendo teletransportado para o inferno devido aos planos da Noel. Entrega Denji para o demônio da escuridão em troca de uma fração de seu poder para Noel. Quando Noel come um pedaço da carne desse demônio, atinge um nível completamente diferente. O principal objetivo dela era entregar Denji para o demônio da escuridão para que ganhasse um pouco de seu poder. Assim conseguindo o poder suficiente para matar Makima. O motivo para esse ser ancestral querer Denji até hoje permanece desconhecido. O demônio da escuridão tem poderes além da compreensão. Quase todos no local são mortos por ele em instantes. Nem mesmo Denji tem uma chance contra esse poderoso ser. Porém, graças a Possessa Aranha, Makima consegue chegar ao inferno saindo de dentro da Possessa. O demônio boneca que estava no inferno também leva todos de volta ao mundo normal. Para que sua mestra, Papai Noel, consiga enfrentar e matar Makima que estava no local. Uma feroz luta começa entre Serra e Papai Noel. O impossível acabou sendo feito. Motosserra derrota Noel. Após o fim desta pequena guerra de sobrevivência, o esquadrão de Aki é convocado para a luta final contra o demônio pistola. Quando Makima chama Aki, Denji e Power para conversar sobre, a mesma começa a falar sobre informações completamente secretas para o público. Como o fato do demônio pistola já ter sido capturado há muito tempo. Então, a real guerra contra o pistola iria ser o país que mais conseguiria pedaços de balas desse demônio. O país que mais conseguisse iria controlar o poderoso demônio pistola, resultando na maior força militar do mundo. Antes desta guerra secreta para conseguir balas do pistola se iniciar, Aki e o demônio anjo vão para a praia ao encontro de Makima. Nesse momento, Makima ordena que Aki faça um contrato com ela. Assim, ela se revela como sendo o demônio do controle. O poder do demônio do controle se encontra em seu próprio nome. Ela tem o controle de tudo. Tudo o que Makima mandar a pessoa fazer, ela fará sem questionar e nem perceber. Caso Makima considere seu alvo inferior. E nesse mesmo instante, em troca de um ano da população estadunidense, os Estados Unidos fizeram um contrato com o demônio pistola para que ele matasse Makima. Pois ela representava um perigo muito maior ao mundo do que o próprio demônio pistola. Pistola então assume o corpo de Aki como um possesso. O embate entre Deji e o corpo de seu companheiro Aki começa. Porém, infelizmente, Deji teve que matar aquele que considerava um irmão mais velho para pará-lo e deixá-lo descansar em paz. No fim de tudo, o jovem caçador vai morar com Makima e sendo um de seus servos. Pois não queria pensar em nada devido a uma recente depressão por ter matado seu amigo próximo. Nesse mesmo dia, Makima mata Power na frente de Denji para que Denji entrasse em desespero e renascesse como o verdadeiro Chen Salman. A segurança pública aparece para destruir o demônio do controle de uma vez por todas. Porém, nesta hora, a forma verdadeira da motosserra é revelada para proteger Makima, pois Denji havia perdido sua consciência devido a sua depressão. O poder real do Chen Salman é que quando ele come algum demônio, ele é apagado da existência. Makima queria usar esse poder para apagar a fome, as doenças e a morte para a humanidade, assim criando o mundo perfeito. Power consegue ressuscitar dentro do sangue de Denji, assim salvando a vida dele. Porém, não conseguiu sair ilesa e morre definitivamente após esconder o jovem de Makima. Antes de Power morrer, ela faz um contrato para que Denji encontre ela no inferno e se torne amigo dela novamente. Denji consegue recuperar por fim a sua consciência e também agora se tornou capaz de usar algumas habilidades que pertencem à forma verdadeira do Serra. A luta final entre o Serra e o demônio do controle por fim acontece. Mesmo tendo seu coração arrancado, Chen Salman sai vitorioso desse embate. Assim, Denji acaba matando o Makima e após um tempo, Denji toma conta da reencarnação do demônio controle. Na Yuta, a nova missão de Denji é conduzir a pequena criança a um caminho diferente do que Makima seguiu. Levar o demônio do controle a um caminho do bem e nunca deixá-lo sozinho. Toda a história aconteceu devido aos planos de Makima, porém graças ao Chen Salman, pela primeira vez as coisas poderiam ser diferentes com o demônio do controle. Finalmente, os dois tinham uma família. Finalmente, Denji realizou todos os seus sonhos. Finalmente, Denji realizou todos os seus sonhos.